Informativo Mundial das Missões O Melhor Dia Diva Ivan tinha 22 anos quando teve um dia muito difícil. Mas como eu disse no título dessa história, será o melhor dia de sua vida. Entenda. Primeiro ele brigou com a sua mãe, depois foi expulso do apartamento que morava, e na universidade foi mal em uma prova. Mais tarde, um policial confiscou sua carteira de motorista por causa de muitas multas por excesso de velocidade. Ivan teve que ir naquele dia até o tribunal, e o juiz o informou que ele precisava pagar as multas ou seria preso. Enquanto o juiz falava, lembranças sobre o que havia aprendido sobre o fim do mundo surgiram na mente de Ivan. Na adolescência, sua mãe havia sido batizada na igreja adventista, e lá ele aprendeu sobre o julgamento de Deus. Mas ao entrar na faculdade, Ivan havia se esquecido de Deus, e por isso percebeu que Jesus o chamava naquele dia. Ivan conseguiu pagar a multa e pôde voltar para casa, mas no dia seguinte uma febre o acamou por três dias. Então ele percebeu que mais uma vez Deus o chamava, e decidiu ler um pouco sua empoirada Bíblia. Ao abrir a Bíblia, ele leu, Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ivan percebeu que estava colocando os estudos e até a família antes de Deus, e por isso decidiu voltar aos caminhos do Senhor. Ele foi batizado na igreja adventista, e hoje estuda para ser pastor na Universidade Adventista Zaukskai, na Rússia. Ainda em Kazan, na sua cidade natal, Ivan criou um clube fitness de sucesso, que alcançou adultos e crianças. Todos os verões ele retorna a Kazan para ajudar as pessoas a cuidarem da saúde e também serem boas cidadãs. Ivan não tem lembranças ruins daquele fatídico dia. Para ele, foi o dia que Deus o chamou para a salvação. Atualmente, a Escola Adventista Cristã Zaukskai funciona em instalações da Universidade Adventista da cidade. Parte da oferta ajudará as crianças dessa escola a terem suas próprias salas de aula. Sejamos liberais! 3 A herói A herói A herói Legenda Adriana Zanotto